O item de número 6, que é o último item desta pauta, se refere ao requerimento administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, com vistas a obter anuência para firmar novo contrato de multo financeiro com a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, C3-AGT, para fins de quitação do saldo devedor decorrente de multo financeiro anteriormente firmado entre as empresas. O diretor-relator, Rodrigo Limpe, Nascimento. Mediante o despacho 1585 de 2014, de 21 de maio de 2014, com fulcro no previsto na resolução normativa 334-2008, a SFF anuiu ao contrato de multo a ser firmado entre as partes relacionadas CED e CEGT, no valor de até R$ 150 milhões, pelo prazo de 24 meses. Por solicitação da CEGT, em 11 de dezembro de 2014, a SFF anuiu com a celebração de termo aditivo, que fora firmado entre as partes em 29 de maio de 2014, ampliando o valor limite para R$ 300 milhões, mantendo-se o prazo de 24 meses. O termo final do contrato firmado entre as partes era 29 de maio de 2016, porém, tendo em vista uma série de razões apresentadas no ofício 006-2016, de 7 de abril, a CED solicitou o alongamento do contrato de multo pactuado junto à CEGT, por mais de 24 meses, ou seja, com vigência até 29 de maio de 2018. Mediante o ofício 222-2016, a SFF informou à CE sobre a nova regulamentação que passou a tratar do assunto, a Resolução Normativa 699, de 26 de janeiro de 2016. A SFF destacou que, conforme o inciso 2º do artigo 9º da refeída norma, na hipótese de o delegatário do serviço público figurar na condição de mutuante, como é o caso da CEGT, o prazo do contrato não poderia ultrapassar 24 meses. Em resposta, por meio do ofício 013 protocolado em 13 de maio de 2016, a CEGT reformulou o pedido, solicitando que a operação ocorresse na forma de uma novação da dívida existente. Assim, propôs a extinção do contrato de multo anterior e a assinatura de um novo contrato, para refinanciamento do saldo devedor pelo prazo de 24 meses. Com fundamentos expressos na nota técnica 98-2016, de 25 de maio de 2016, a SFF acolheu a proposta de inovação da dívida. Desta forma, por meio do despacho 384-2016, anuiu a celebração de um novo contrato de multo entre a CED e a CEGT, para o refinanciamento do saldo devedor, que na época era de R$ 335.211.622,84, pelo prazo de 20 meses. Portanto, o novo contrato de multo teria o termo final estabelecido em 27 de maio de 2018. Por meio do despacho 3331, de 28 de setembro de 2017, a SFF anuiu a celebração do termo de dação de imóvel em pagamento e quitação parcial do contrato de multo, operação que permitiu a amortização pela CED de R$ 293.869.778,00, do valor total da dívida com a CEGT. Todavia, essa operação não foi suficiente para a quitação total do débito, sendo aferido o saldo devedor de R$ 72.282.103,32, em valores atualizados até 16 de abril de 2018, conforme informaram as empresas. Em 7 de maio de 2018, por meio do ofício 032-2018, a CED e a CEGT, representadas pelo Grupo CE, apresentaram um novo pedido de inovação contratual, com o objetivo de tão somente repactuar o adimplemento do saldo devedor. A proposta foi de refinanciar os cerca de R$ 72.000.000,00, em um novo contrato de multo, com prazo de 24 meses, preservando as demais condições existentes no contrato, cujo termo se daria em 27 de maio. A SFF analisou o pedido, por meio da nota técnica 106, de 26 de junho de 2018, na qual reconheceu o atendimento à exigência de comutatividade do contrato. No entanto, a SFF avaliou que o tipo de contratação proposta não teria respaldo na resolução 699-2016, o que impediria que a anuência fosse dada diretamente pela superintendência. Por essa razão, encaminhou o pleito para apreciação pela diretoria da ANEL. Em 9 de julho, mediante sorteio, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 12 de julho de 2018, atendemos por videoconferência a pedido de reunião com representantes do Grupo CE, na qual foram apresentadas pelas empresas informações a respeito da operação pretendida e do plano de ação para o equacionamento dos problemas econômico-financeiros da CED. Em 16 de julho de 2018, foi protocolado o ofício 32 de 2018, mediante o qual o Grupo CE acrescentou à solicitação anterior a proposta de um termo aditivo, inserindo a prerrogativa de se acrescer até 300 milhões de reais ao saldo do multo inovado. Essa inserção dependeria de anuência da ANEL e foi justificada pelas interessadas com base na estratégia contida no referido plano de ação. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Conforme descrito no relatório, trata-se de avaliação de pleito de anuência prévia para contratação de mútuo pecuniário entre partes relacionadas, que tem como peculiaridade a intenção de refinanciar o saldo devedor decorrente de contrato similar firmado entre as mesmas empresas interessadas no ano de 2016. O que se verifica é que as partes intentam substituir uma obrigação, ou seja, a dívida remanescente do contrato de mútuo anterior, sem qualquer perspectiva de quitação no curto prazo por uma dívida nova, cujas regras para quitação estão reguladas em um novo contrato. Para adequada apreciação da questão, importa observar o conteúdo do artigo 9º da Resolução 699-2016, que na avaliação da SFF limitaria a realização do contrato de mútuo pretendida. Aqui eu destaco o prazo do contrato, que não pode ultrapassar 24 meses, e que o mútuante não poderá ter outros contratos de mútuo ativo em situação de inadimplência por parte do mesmo mútuário. São os pontos que eu destaco da norma. Conforme consta na nota técnica 106, na mencionada nota técnica, a SFF avaliou que o pleito não se enquadra nas condições estabelecidas na regulamentação, porque o prazo máximo do contrato, incluindo seus aditivos, não poderia ultrapassar 24 meses. Além disso, entendeu a superintendência que a mútuante não poderia ter outros contratos de mútuo ativo em situação de inadimplência por parte da mesma mútuária, o que impediria a celebração do contrato pleiteado. A SFF possui delegação para decidir sobre o assunto em primeira instância, e poderia ter negado o pleito. Porém, tendo em vista o interesse público da continuidade da prestação de serviço, a superintendência resolveu submeter o assunto para apreciação da diretoria, que pode realizar uma avaliação mais abrangente sobre o pleito e, eventualmente, afastar eventuais vedações presentes na regulamentação vigente. Segundo a SFF, a operação pretendida cumpre os requisitos de comutatividade e equilíbrio contratual, uma vez que a taxa de juros a ser aplicada está compatível com o mercado, sem onerar desproporcionalmente as partes. No entanto, é relevante observar se, além da comutatividade das cláusulas econômicas e financeiras do negócio, existe a real possibilidade de que o contrato seja honrado pela mútuária. Conforme o histórico apresentado no relatório, o que se verifica é que os R$ 72 milhões de saldo devedor são remanescentes de uma operação iniciada em 2014, em que a CED só conseguiu pagar com a alienação de um imóvel de quase R$ 300 milhões. O que se vê é que praticamente não houve pagamento regular das parcelas do empréstimo, conforme previam os contratos. Isso provavelmente ocorreu porque a CED tem convivido com problemas econômico-financeiros estruturais, gerando um problema fiscal de déficit de caixa operacional nos últimos períodos. Para reverter essa situação, a distribuidora concebeu um plano de ajuste estrutural que contempla três fases, ajustes pontuais, ajustes estruturais e a eventual reorganização societária do Grupo CE, o qual está sendo acompanhado diretamente pela superintendência SFF. Relatou a SFF que, em paralelo a esse plano, a CED pretende reestruturar e ou alongar suas dívidas contratuais, buscando carências, prazos mais longos de amortização e medidas adicionais para a adimplência, como a utilização de ativos disponíveis. Foi uma ação desse tipo que possibilitou a quitação de substancial parcela do último contrato de mútuo firmado com a CEGT, com a dação em pagamento de imóvel de mutuária para a mutuante, conforme já descrito no relatório. Apesar desses esforços, o Grupo CE apresentou o apelo afirmando ser imprescindível para a CED o refinanciamento do saldo devedor do respectivo contrato de mútuo. Um dos fundamentos para a análise prévia é o interesse público em proteger a continuidade e sustentabilidade da prestação de serviços públicos de energia, atividade estratégica aos interesses nacionais. Nesse sentido, é que são impostos controles e limites à realização de certos negócios jurídicos e, por entre, concessionárias. Portanto, é baseado no interesse público que a norma aplicável ao tema determina que o controle prévio dessas contratações de mútuo deve ser efetivamente exercido de forma expressa. Nesse contexto, avalio que a principal preocupação da ANEL não deva ser com o prolongamento do prazo mediante novo contrato de mútuo. O que importa e é essencial é que haja o ânibus novandi, isto é, a intenção das duas partes de converter uma dívida em outra, o que no caso apresentado foi satisfatoriamente demonstrado e justificado. Considerando isso e a delicada situação financeira na qual se encontra a CED e a possibilidade de disposição da CEGT de forma comutativa e equilibrada substituir a dívida já vencida por outra semelhante, mas com prazo para pagamento, entende-se que o atendimento ao pleito apresentado com afastamento das vedações normativas em contrário, neste momento, vai ao encontro do interesse público, destacando o caráter excepcional dessa análise. Isso porque ameniza provisoriamente a situação da distribuidora, dando fôlego para a busca de soluções estruturais. Evidentemente, a preocupação da ANEEL em evitar que a CEGT seja indevidamente contaminada com os problemas estruturais que aflige a CED. Por esse motivo, entende-se razoável limitar o escopo da proposta de liberação que apresentamos neste voto ao pedido inicial de inovação da dívida relativa ao saldo devedor do contrato de mútuo anterior, no valor estimado de cerca de R$ 72 milhões. O pedido complementar de um aditivo contratual para ampliar o valor deste novo contrato de mútuo em até R$ 300 milhões, sequer foi apreciado pela CFF, pela temporalidade da apresentação do pleito, quanto aos fatores de comutatividade e equilíbrio entre as partes, e a rigor extrapola o assunto que foi distribuído a esta relatoria. A superintendência poderá avaliar de forma mais aprofundada a real capacidade de pagamento da CED, que não tem conseguido honrar com as obrigações contratuais assumidas. É possível que as realidades se alterem, com as ações previstas no plano de ação acompanhado pela CFF. Além disso, a superintendência poderá observar melhor a situação financeira da CEGT, com vistas a evitar a contaminação pelos problemas de sua parte relacionada, como, por exemplo, uma postergação indevida de investimentos que venham a afetar no médio e no longo prazo a qualidade e a prestação de serviços de transmissão e geração sob responsabilidade da empresa. Em conclusão, encaminhamos propostas de decisão que afastam os dispositivos da Resolução 699 relativos ao prazo de duração do contrato de mútuo e à limitação para novos contratos em situação de inadimplência, para anuir com a celebração de um novo contrato de mútuo que tem como objeto o refinanciamento do saldo devedor. Além disso, propõe-se encaminhar o pleito relativo à ampliação dos valores no referido do contrato de mútuo à SFF, que, após a análise, deverá submetê-lo, em caso de eventual aprovação, para nova deliberação pela diretoria, uma vez que sua aprovação também depende de afastamento normativo. Portanto, diante do exposto do que consta do processo 48.500.0022.24.2014, voto por afastar excepcionalmente os incisos 2 e 4 do artigo 9º da Resolução Normativa nº 699.2016, para anuir a celebração de contrato de mútuo entre a CED e a companhia e a CEGT, que tem como objeto o refinanciamento pelo prazo de 24 meses do saldo devedor do contrato de mútuo anterior, firmado entre as empresas, correspondente a R$ 72.282.103,32, em valores atualizados até 16 de abril de 2018. voto também por encaminhar o processo à SFF para análise do novo pleito apresentado pelo Grupo CE, no ofício GAB-DIR-FIM-032-2018, de 13 de julho de 2018, relativo à possibilidade de anuência para termo aditivo que trate da ampliação dos valores financiados no referido contrato de mútuo, devendo à superintendência submeter o assunto à nova deliberação pela diretoria. É o voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por afastar, excepcionalmente, os incisos 2 e 4 do artigo 9 da resolução... Só uma leve correção, doutor, 2 e 3. 2 e 3. É porque aqui está 2 e 2. Você falou 4, mas no final é 3. Está certo. Afastar, então, vou repetir. Então, a diretoria decidiu por afastar, excepcionalmente, os incisos 2 e 3 do artigo 9 da resolução 699-2016, para anuir a celebração de contrato de mútuo entre a CED e a CEGT, que tem como objeto o refinanciamento pelo prazo de 24 meses do saldo devedor do contrato de mútuo anteriormente firmado entre as empresas, correspondente a pouco mais de 72 milhões de reais, em valores atualizados até 16 de abril de 2018. Também decidiu por encaminhar o processo a SFF para análise do novo pleito apresentado pelo grupo CE, no referido ofício aí mencionado, ofício 32 de julho de 2018, relativa possibilidade de anuência para termo aditivo que trata de ampliação dos valores financiados, no referido contrato de mútuo, devendo à superintendência, caso a instrução, bem, depois de instruído o processo, submeter a nova deliberação da diretoria. Bem, esse era o último item da nossa pauta, portanto, declaro encerrada essa 27ª reunião por jornada da diretoria. Boa almoço a todos. Boa almoço a todos.